Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Após briga, Gabi Prado rebate Boca Rosa e faz ameaça. Mas antes da notícia, peço que nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Então, pessoal, Gabi Prado usou as redes sociais na noite deste domingo para rebater a versão de Bianca Andrade sobre a briga das duas durante uma festa de pré-Réveillon, em Pernambuco. Bianca gravou um vídeo confirmando que o motivo da discussão com Gabi Prado realmente foi exposição do afer com Daniel Caon e negou as acusações de humilhação feitas pela apresentadora e disse que pretende processá-la. Gabi Prado então rebateu, já que vai processar por calúnia e difamação, processa por ameaça, porque da próxima vez que falar desse jeito comigo, eu vou processar minha mão na sua cara. Gabi ainda expôs o suposto motivo para Bianca ter se incomodado com a exposição do afer com Caon. Aqui na internet, ela paga de amiga da Rafa e estava pegando o caon escondido, confirmou Prado. Gabi ainda rebateu as críticas por ameaçar Bianca após dizer que evoluiu como pessoa. As coisas que ela falou para mim foram desumanas. Não tem santo que aguente. Eu juro que tentei conversar, afirmou Gabi Prado. Bianca leu todas as declarações e um perfil de fofoca no Instagram e confirmou que irá incluir ameaça na ação judicial. Ok, mais um processo, escreveu Bianca. E você, o que achou da briga entre Boca Rosa e Gabi Prado? Se gostou do vídeo, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!